Bom dia, abrimos a sessão da segunda câmara, 56 do dia 25 de 10, com os processos, julgamento de processo, o primeiro é o 23.696 da nossa relatoria, como já tem acordo, vou relatar aqui mesmo, é um processo que apura a responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Porto, Walter, pelo descumprimento da resolução TCE nº 101, de 2016. É do senhor Rogério Correia Moraes. Houveram excitações nos autos do relatório técnico, o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório dos senhores conselheiros, do procurador, com a palavra a procuradora Ana. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de processo aberto por solicitação da titulada diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Rogério Correia Moraes, presidente da Câmara Municipal de Manso e Lima, pelo descumprimento da resolução TCE Acres 101, de 2016, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargos a novos gestores públicos municipais. A análise técnica procedida pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo verificou o descumprimento por parte do atual gestor da referida norma e sugeriu a sua citação. Regularmente citado, o gestor apresentou defesa que não foi acolhida pela área técnica em seu relatório conclusivo de folhas 27 e 29. O processo foi encaminhado ao MPC no dia 13 de setembro de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que houve descumprimento da resolução TCE Acres 101, de 2016, com base no seu artigo 4º, pela apresentação intempestiva e incompleta das informações, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Ante exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Rogério Correia Moraes, presidente da Câmara de Mancio Lima, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Pois não, procuradora. O voto, analisando os autos, restou comprovado a ausência de envio da documentação exigida pela resolução 101, de 2016, em situações análogas em razão da própria adequação da norma e por se tratar de primeira aplicação aos casos concretos, opino pela não aplicação da penalidade prevista, mantendo os mesmos entendimentos já expulsados anteriormente. em outras resoluções, que não foi aplicada nenhuma penalidade. Ante exposto, então, voto pela notificação do gestor a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 101, de 2016, sob pena de responsabilidade. E logo, a seguir, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhoras conselheiras, não procuradoras, em votação, com a palavra, conselheira, conselheira. Vou votar com vossa excelência. Conselheira Ana Lugoveia. Com vossa excelência, senhor presidente. É, na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, passamos para o processo número 23.885, trata do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal. Descumprimento à resolução TCE 102, de 2016. A área do relatório, a área técnica, opina pela aplicação de multas, citações ocorridas e o Ministério Público opina nos autos. É o relatório com a palavra, nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária, com vistas a apurar a responsabilidade do secretário estadual de articulação institucional pelo descumprimento da resolução TCE Acre 102, de 2016, que dispõe sobre o envio dos dados de pessoal. A análise técnica inicialmente procedida verificou que o gestor encaminhou intempestivamente os dados referentes ao mês de fevereiro. Assim, sugeriu a citação do responsável para a defesa e a aplicação de multa, caso não apresentasse justificativa. Devidamente citado, o gestor responsável apresentou a defesa, argumentando em síntese que não houve má fé no atraso das informações e, por outro lado, o envio intempestivo dos dados não acarretou prejuízo à administração. Em análise conclusiva, a área técnica desconsiderou as justificativas do gestor e sugeriu a aplicação de multa pelo envio a destempo dos dados. O processo foi remetido ao MPC e 25 de agosto de 2017. Compulsando a certidão de entrega de remessas emitidas pelo SICAP, verifica-se que as informações de pessoal da Secretaria de Articulação Institucional, referentes a janeiro e fevereiro de 2017, foram registradas no SICAP em 2 de março e 3 de abril, respectivamente. Portanto, apenas os dados do mês de fevereiro ingressaram no SICAP após expirado o prazo, fixado pelo artigo 4º da Resolução TCEAC 102 de 2016. De todo modo, percebe-se, como dito pelo responsável, que o atraso no envio da matéria foi por pequena margem, não prejudicando a sua análise. Ante exposto, este MPC opina pela notificação da origem para cumprimento da referida resolução sob pena de responsabilidade em caso de reincidência seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento, senhor presidente. Em votação, o voto é o mesmo entendimento da nobre procuradora pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento da Resolução TCEAC 102 de 2016, sob pena de responsabilidade, e logo mais pelo arquivamento dos autos. É o voto. Em votação, conselheira do Sinéia. Com vossa excelência. Conselheira Analu Gouveia. Com vossa excelência. Passamos para o processo 125.349, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 3 ao 10. 3 ao 10. Conselheira Lucinéia. Conselheira Analu Gouveia. De acordo. Desculpe, é inóvel procurador, procurador. Nada ao pôr, senhor presidente. Então, os relatórios tratam de relatório resumido de execução orçamentária e gestão fiscal. Em todos eles há o relatório técnico da segunda IGCE. E quanto ao processo da ordem, o quinto da pauta, algumas observações faço aqui. O número correto é 125.353. 125. O número correto é esse, e não o que consta na pauta. 123. O responsável pelos atos é o senhor Edivaldo Acosta Tamelo e não o senhor Rony de Oliveira Firmino, que foi afastado. E o Gedeon, que é o atual prefeito de Sousa. A responsabilidade do atual prefeito é só pelo envio das informações, para ser ministerial em todos os processos. Passo a palavra à nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, aqui nós temos alguns relatórios de gestão fiscal, temos também de execução orçamentária. Eu vou fazer um por um, gente, de forma resumida, porque eu terminei não fazendo tudo junto. Com relação ao relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Mancio Lima, esse é primeiro quadrimestre de 2017. Trata-se de relatório de gestão fiscal de Mancio Lima, primeiro quadrimestre de responsabilidade do senhor Isaac de Sousa Lima, prefeito, encaminhado intempestivamente a esta curso de contas no dia 10 de junho de 2017. A segunda IGCE pronunciou-se às folhas 410, processo foi recebido eletronicamente no MPC no dia 9 do 10. Compulsão dos autos, verifica-se que a área técnica evitou-se que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses ultrapassou o limite estabelecido. No inciso 3, é a linha B do artigo 20 da Lei Complementar 101 de 2000, registrando dispêndios da ordem de 60,84% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido para a espécie é de 54% da mesma base de cálculo. Contudo, observa-se que houve redução do percentual da despesa com o pessoal, mas as medidas adotadas não foram suficientes para alcançar o patamar máximo permitido. Ademais, houve transparência parcial na divulgação do presente relatório de gestão fiscal, tendo em vista que foi publicado no site oficial da Prefeitura, mas os dados disponíveis no portal da transparência divergem dos enviados ao Tribunal, descumprindo o artigo 8º da Lei Federal de 1527. Ante exposto pela notificação do atual prefeito para que adote as medidas necessárias para a recondução das despesas de pessoal limite estabelecido na Lei Complementar Federal 101, nos termos do artigo 23 do mesmo diploma e para que adote as medidas necessárias para a publicação do RGF no site da Prefeitura Municipal de forma coerente com os dados enviados ao CIPAC. O 125.502, relatório de gestão fiscal do Poder Executivo do Senador Guilhomar, referente ao segundo quadrimestre. Esse ainda é de 2016. Em tese, já estaria arquivado pela papeleta. Mas aqui o Mário fez algumas considerações. Apesar do período reportado, havendo a pendência de publicação da matéria conforme determinações da resolução TSEAC nº 61 de 2007, alterada pela resolução TSEAC nº 89 de 2014, combinado com a Lei Complementar Federal 131 de 2009 e o registro da extrapolação do limite máximo da despesa com o pessoal da unidade, sugerimos a notificação do atual responsável para observar as citadas normativas da Corte e a redução do gasto, conforme o artigo 23 da LRF, se ainda for o caso, sob pena de responsabilização. Relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Plástico Castro, 123.353, referente ao terceiro quadrimestre. Verifica-se a que a área técnica evidenciou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses ultrapassou o limite máximo da LRF, registrando dispêndios da ordem de 62,46% da receita corrente líquida, quando o máximo é de 54%. Além disso, não houve transparência na divulgação do presente relatório. No entanto, a papeleta de julgamento, 001 de 2017, pugna pelo arquivamento dos processos instaurados que vessem sobre relatórios relativos aos períodos de 2016, antes posto pelo arquivamento dos autos. da mesma forma, o 123.285, também pelo arquivamento nos termos da resolução 001 de 2017, o 125.352, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Palácio de Castro, sexto bimestre, também pelo arquivamento nos termos da papeleta de julgamento, sem prejuízo de que as irregularidades aqui noticiadas repercutam na prestação de contas do exercício, o que acho que lá já está, já consta. O 125.358, relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Rodrigues Alves, esse é terceiro bimestre de 2017. Então, o relatório técnico noticia impossibilidade de apuração do cumprimento da meta de resultado nominal em razão da ausência de publicação desta na LDO do município, contrariando determinação contida no inciso 3 do artigo 3º da resolução 86 de 2013, tendência altamente desfavorável do mínimo constitucional de 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino, cujas despesas no período representam o equivalente a apenas 13,61% da respectiva base de cálculo, tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo anual de 60% dos recursos do Fundeb na aplicação dos profissionais da educação básica, ausência de publicação da matéria em meio eletrônico oficial e, da mesma forma, ausência de envio dos dados ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação. Ante exposto pela emissão de alerta à origem, quanto à tendência desfavorável ao cumprimento dos limites mínimos constitucionais e legais relativos aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, pela notificação do prefeito para que promova em prazo a ser lhe assinada a publicação da matéria no diário oficial, bem como providencia o encaminhamento dos dados do CIOPE e apresente a esta Corte de Contas a lei de diretrizes orçamentárias do município com o respectivo anexo de metas fiscais de tudo da anciência este tribunal sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência. E os dois últimos processos, eles foram autuados, dobrados, eles já foram objetos de instrução. O 125.459, que é relatório resumido de execução orçamentária de Mancio Lima, ele já consta do processo 125.347. E o 125.457, que é relatório resumido da execução orçamentária também de Mancio Lima, já foi objeto de instrução no processo eletrônico 125.348, pelo que opinamos pelo arquivamento dos autos. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, senhora procuradora. Voto nos processos da seguinte forma. Processos da ordem 3.45 da pauta, pelas notificações das origens para que adotem as medidas necessárias à recondução das despesas de pessoal limite estabelecido no inciso 3, a linha B, do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal 101, nos termos do artigo 23 do mesmo diploma legal, também no processo da ordem 3 da pauta, pela notificação da origem para que no prazo máximo de 30 dias adote as medidas necessárias para a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre no sítio da Prefeitura Municipal, de forma coerente com os dados enviados ao SICAP, que é o nosso sistema de análise de SIPAC, de Prestação de Contas e Análise Contábil, do Tribunal de Contas do Estado, cumprindo as orientações do artigo 8º da Lei Federal, 12.527, sob pena de responsabilidade. É ainda no processo 5 da pauta, pela notificação da origem para que observe nas próximas edições da espécie os termos do artigo 2º, parágrafo 4º e artigo 3º da Resolução TSE-61, de 2007. Nos processos da ordem 4 e 7 da pauta, que é o processo 125.502 e 125.352, pela notificação das origem para que adotem as medidas necessárias para a comprovação da publicação dos relatórios no Diário Oficial do Estado ou no Diário Eletrônico de Contas, e no Portal da Transparência do Município, cumprindo aqui as orientações da nossa Resolução 61.2007 e 87.2003, sobre pena de responsabilidade. Também pela notificação das origem para que, no prazo de 30 dias, promovam a inserção dos dados do RGF no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, se confe, conforme determina a portaria STN nº 743.2015, artigo 6º, inciso 2. No processo da ordem 8, pela emissão de alerta à origem quanto à tendência desfavorável ao cumprimento dos limites constitucionais e legais relativos aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as funções do magistério. Também pela notificação da origem para que promova, no prazo máximo de 30 dias, a publicação da matéria no Diário Oficial do Estado, nos termos do artigo 3º da Resolução TCS 61, atualizada pela nossa Resolução 89.2014, dando ciência a este Tribunal das Providências Adotadas. e também pela notificação da origem para que promova, no prazo de 30 dias, a publicação da matéria no CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Educação, dando ciência também a este Tribunal das Providências Adotadas. nos processos da ordem de 6, 9 e 10 da pauta, pelo arquivamento dos processos da ordem 6, em razão de já constar, conforme disse a nossa procuradora, consolidado no réu do sexto bimestre. e pelos arquivamentos dos processos da ordem 9 e 10, tendo em vista que os relatórios já foram objeto de instrução, respectivamente, nos autos dos processos 125.347 e 125.348, como bem relatou a nossa nobre procuradora. Ainda em relação aos processos da ordem de 3 a 10, remeter cópia do julgado para a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para acompanhamento. e logo a seguir pelo arquivamento dos autos. São os votos. Em votação, conselheira Luciné, como é que vota? Excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Voto com vossa excelência, senhor presidente. Pois não. Na unanimidade nos termos do voto da nossa relatoria. Continuamos com o processo 15.064, todos de aposentadoria, na ordem da pauta do 11 ao 15. Solicito o julgamento em bloco. Como já está, já estamos autorizados. O relatório técnico, todos os relatórios da 4º IGCE, o Ministério Público opinou nos autos. O relatório, com a palavra, nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos do Estado e tem dois do município de Rio Branco, vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida constatou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie, pelo que sugerimos o arquivamento da matéria neste âmbito, até o do disposto no índice 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos em todos os processos, legalidade das concessões e registro das mesmas neste tribunal. Os votos têm o mesmo entendimento, é pela legalidade e registro das aposentarias dos servidores e encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Acre Previdência e ao RB Preve, que são dois. Também notificar as partes interessadas do resultado do presente julgamento e pelo arquivamento dos autos. Eu voto nesses processos. Em votação, conselheira do Siné. Com vossa excelência. Conselheira Ana Lugover. Com vossa excelência, presidente. Na unanimidade nos termos do voto da nossa relatoria. Passamos agora a palavra à conselheira do Siné com o processo 23.894. Obrigada, senhor presidente, senhora procuradora, senhora conselheira. Eu gostaria de votar os três primeiros processos, que é o processo 23.893 até o 23.910 em bloco. Pois não, nobre conselheira, pode continuar. Obrigada, excelência. Os três processos, eles são de apuração de responsabilidade pelo fato dos gestores não terem enviado ou enviado fora do prazo os arquivos, os dados contábeis, com as informações financeiras, as informações orçamentárias e as informações patrimoniais, violando, então, a resolução 87 de 2013 desta Corte. O período em que eles deveriam enviar nos três processos são do primeiro bimestre do ano de 2017. O primeiro processo é da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, tendo como responsável o prefeito Antônio Barbosa de Souza. O segundo também, que é do Fundo Municipal de Saúde, do município de Assis, Brasil, e o terceiro é do Fundo Municipal de Brasileia e tem como responsável a prefeita Fernanda de Souza sem César. Nos três processos, a área técnica se manifestou pela citação dos responsáveis, tendo em vista a violação da norma em referência. O pedido foi atendido e, em respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas, mas em todos os três processos, nenhum dos gestores se manifestou. O Ministério Público de Contas emitiu para esse dos três processos, sendo no primeiro, através do Procurador-Chefe, Tomário Sérgio Nero de Oliveira, no segundo, através do Dr. Sérgio Cunha Mendonça, e no terceiro, através da Dra. Ana Helena de Azevedo Lima, são os relatórios, Sr. Presidente. Pois não, nobre conselheira, com a palavra a procuradora para realizar o seu pronunciamento. Sr. Presidente, Sra. Conselheira, tratam-se de processos abertos, com vistas à responsabilização dos gestores, em face do não envio ou envio intempestivo dos dados, em cumprimento à resolução TCEA 87 de 2013, todos do primeiro bimestre de 2017. Como já disse a conselheira relatora, os gestores foram citados, mas não aproveitaram a oportunidade. Ante o exposto, diante da intempestividade, porque todos enviaram, mas de forma intempestiva, diante da intempestividade das informações, concordamos com a sugestão de aplicação de multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento em todos os três processos, Sr. Presidente. Uma palavra à nobre relatora para realizar os seus votos. Sr. Presidente, eu, em caráter excepcional, afasto a multa nos três processos, tendo em vista que os dados foram encaminhados ao tribunal, embora fora do prazo previsto na legislação, e assim sendo, voto pela determinação a todos os gestores nos três processos, que observem as obrigações previstas na resolução TCEA 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da norma mencionada. Remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos à DAFA para acompanhamento e, após as formalidades obrigatórias, arquivamento dos autos. É o voto, Sr. Presidente, nos três feitos. Obrigado, nobre conselheiro. Em votação... Voto com a relatora, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da nobre relatora. Não dá nos termos do voto, dos votos da conselheira relatora. Que continua com a palavra, com o processo 23.759. Obrigada. Excelência, processo independente instaurado para apurar a responsabilidade do gestor, aquilo não envio, em meio informatizado, dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal da Câmara Municipal de Brasileia. O gestor é o Sr. Rogério Pontes de Souza. A norma violada é a 102, que é de 28 de abril de 2016, cujo prazo no tocante à remessa relativa ao 2º bimestre de 2017 era até o dia 30 de maio deste ano. A DAFO, por meio da 2ª inspetoria, se manifestou pela citação do responsável e pelo descumprimento. Em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação por meio do diário eletrônico, mas o gestor deixou o seu prazo transcorrer sem apresentação de defesa. Em relatório conclusivo, a DAFO informou o envio fora do prazo das informações e, diante do entendimento da 2ª Câmara manifestado no acordo número 1230 de 2007 de minha relatoria, manifestou-se pelo arquivamento do feito. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena Desilvido Lima, pronunciou-se também pelo arquivamento, notificação e arquivamento do feito. É o relatório, Sr. Presidente. Uma palavra nobre procuradora. Sr. Presidente, Sras. Conselheiros, trato-se de processo aberto por solicitação da DAFO, com vistas a apurar a responsabilidade do Sr. Rogério Pontes de Souza, presidente da Câmara de Brasileia, pelo descumprimento da resolução TCEACR 102 de 2016, que dispõe sobre o envio dos dados de pessoal ao sistema informatizado de controle de atos de pessoal SICAP. A análise técnica inicialmente procedida verificou que o gestor não encaminhou os dados referentes ao 2º bimestre, pelo que sugeriu a citação do responsável e aplicação de multa, caso não apresentasse justificativa. devidamente citado, o gestor quedou-se inerte. Os autos foram devolvidos à DAFO para análise conclusiva, que constatou que, apesar de silente na sua defesa, o gestor enviou as informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal, razão pela qual sugeriu o arquivamento dos autos. O processo foi remitido ao MPC em 11 de setembro de 2017. Compulsando a certidão de entrega de remessas emitidas pelo SICAP, verifica-se que as informações de pessoal da Câmara de Brasileia referentes a março e abril de 2017 foram registradas no SICAP em 27 de julho de 2017. Com efeito, o descumprimento das determinações contidas na resolução 102 de 2016, configurado pelo envio intempestivo, não prejudicou a análise da matéria. Ante o exposto, este MPC opina pela notificação da origem para cumprimento da referida resolução sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência, seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, Excelência. Eu voto pela determinação ao Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, que observe as obrigações previstas na resolução 102 de 2016 desta Corte, especialmente os artigos 1º e 4º, subvena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da norma mencionada, remessa de cópia do acordo ADAFO para acompanhamento e, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, Sr. Presidente, Sra. Conselheira. Em votação, com a palavra, a Conselheira Ana Lugovê. Qual é a relatora, Sr. Presidente? Da mesma forma, acompanho o voto da Conselheira Relatora na unanimidade nos termos do voto da relatora, que continua com a palavra, com o processo 3.043. Obrigada, Excelência. Eu gostaria também de votar esses quatro últimos processos em bloco. São três aposentadorias e uma reserva remunerada. Pois não, conselheira. Obrigada, Sr. Presidente. O processo 13.043 é a aposentadoria de Maria Francisca de Souza, matrícula 281.344, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, letra H, do quadro de pessoal da Fundação de Bem-Estar Social do Acre, FUMBESA. No processo 17.841, a aposentadoria é a Sra. Maria das Neves Alves Simão, da Secretaria de Estado e Educação. A matrícula dela é de 126.365, dígito 1. São proventos integrais. O cargo é de professora P.E.2, referência a ela. A portaria é a de número 324, de 4 de agosto de 1997. O processo 19.392 é a apreciação de legalidade de registro da transferência para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, do 1º Sargento BM, Carlos Alberto Corrêa Abdoral, com proventos calculados no soldo da graduação de subtenente BM, pelo Decreto Estadual nº 8.063, de 21 de julho de 2014. Último processo, 21.974, a aposentadoria de Francisca Campos de Souza, da Secretaria de Estado e Educação e Esportes, sob o nº 141, 119, dígito 1. Os proventos são integrais. Consoante a emenda constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, no cargo de apoio administrativo nível 2, classe 1, referência J. Em todos os processos, o Ministério Público se manifestou, bem como a área técnica pela sua análise. São os relatórios, Sr. Presidente. Uma palavra nobre procuradora. Sr. Presidente, Sras. Conselheiras, tratam-se de processos de aposentadoria de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social. Neste caso, são todos do Estado do Acre, onde a análise técnica verificou a legalidade das referidas concessões, pelo que sugerimos o registro das matérias neste âmbito, até ou do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. Apenas no processo nº 20, a aposentadoria da Sra. Maria Francisca de Souza, houve uma impropriedade na época da concessão, porque ela seria letra I e não H, seria letra I e não H, pelo que também sugerimos a sua notificação para conhecimento e providências que entender cabíveis. São os pronunciamentos, Sr. Presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Conselheira Relatora. Obrigada, Sr. Presidente. Especificamente nesse processo, que é o primeiro, no meu voto, além do reconhecimento, da legalidade e do consequente registro em todos os processos da reserva remunerada, envio de notificação aos interessados do teu da decisão, especificamente nesse processo, Sr. Presidente, também pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis, especialmente para retificar a portaria nº 122, de 23 de março de 2009, uma vez que a referência em que se deu a aposentadoria foi a I, consoante as fichas financeiras constantes do auto, como bem assinalou o Ministério Público através do solicito procurador. E, finalmente, em todos os processos, após a formalidade de estilo e remessa dos autos ao arquivo, são os votos em todos os feitos. E o encaminhamento também aos interessados. Sim, a todos os interessados do teu da decisão, e de cópia ao Instituto de Arte e Previdência. Em votação, com a palavra a conselheira Analu Gouveia. Com a relatora, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora, na unanimidade nos termos da relatoria da conselheira do Cineia. Passamos para o processo 23.823, com a palavra a conselheira Analu Maria Lima Gouveia. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Procuradora, Conselheira, Sras. Srs. O presente processo de apuração de responsabilidade, Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época do município de Sena Madureira, no período de junho de 2016 a outubro de 2016, em face da contratação do Sr. Raimundo Nonato, Oliveira da Silva, de forma irregular, sem concurso público na função de gari. Esse processo já é conhecido, o nosso, ele vem da vara, é um processo trabalhista, da vara de Sena Madureira, e foi devidamente citado o responsável, mesmo não aproveitou a oportunidade, a oportunidade se manteve inerte, o Ministério Público de Conta, por meio de ser ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou a Folha 29. É o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, nobre procurador. Sr. Presidente, Sras. Conselheiras, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito da admissão irregular do Sr. Raimundo Nonato Oliveira da Silva, por parte do município de Sena Madureira, entre 12 de junho e 25 de outubro de 2016, a lhe julgada nula, a falta do respectivo concurso público e determinada a indenização pela contraprestação do particular. A instrução apontou como responsável pelo caso o Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito à época, que citado, conforme o documento de Folha 24, não se defendeu. Isto posto, sugerimos a aplicação de multa exemplar ao implicado, sob pena de redundar em incentivo à prática, ateou do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, a falta da lei prevista no parágrafo 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. É o pronunciamento, Sr. Presidente. A palavra é a nobre relatora. É o mesmo voto, Sr. Presidente, pela aplicação de multa ao Sr. José Raimundo de Souza da Silva, prefeito de Sena Madureira à época, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de R$ 357,00 em fase da violação à dispositivo condicional a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos do artigo 23, siso 3 e 63, siso 2, da Lei Complementar Estadual 38 de 93, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra da conselheira do Sineiro. Com a relatora, Sr. Presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora, na unanimidade nos termos do voto da relatora, que continua com a palavra, com o processo 23.905. Obrigada, Sr. Presidente. Trato o ato da apuração de responsabilidade em fase do não envio ou envio interpretivo dos arquivos em descumprimento da Resolução TCE 87-2013, referente ao primeiro bimestre de 2017, responsabilidade do Sr. Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, atual prefeito de Chapuri. O atual prefeito já foi devidamente citado, contudo, mesmo se manteve inerte. O Ministério Público de Conta, por meio do senhor Luiz Procurador, doutor Mário Sérgio Né de Oliveira, pronunciou-se a folha 21 dos autos. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra é nobre do procurador. Sr. Presidente, Sras. Conselheiras, trata-se de processo aberto, de processo de responsabilização do Sr. Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, prefeito de Chapuri, em razão da falta de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da unidade, referente ao primeiro bimestre de 2017, conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE ACRE 87-2013, citado o responsável, não houve resposta. A instrução apontou que os dados em questão foram apresentados em 5 de abril de 2017, poucos dias, portanto, do fim do prazo para tanto. Apesar da intempestividade no envio das informações, parece relevável a aplicação de multa em causa, dado o pequeno excesso de prazo. É o pronunciamento, Sr. Presidente. Com a palavra, a nobre relatora. Eu vou direto ao voto, notificar o Sr. Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, atual prefeito de Chapuri, para que tome conhecimento desta decisão e observe o prazo para o envio das informações da Resolução TCE 87, sob pena de responsabilidade. Até o segundo bimestre, a gente aqui na segunda Câmara não tem aplicado multa. Após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito, é o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra, a conselheira do Cineia. Relatora. Da mesma forma, acompanho o voto da nobre relatora, na unanimidade, nos termos do voto da relatora, que continua com a palavra, com o processo 23.780. Sr. Presidente... Tirar de pauta, porque ele já foi votado, já foi julgado. Com outro número. Isso. Foi até uma falha nossa não ter pegou o número, mas ele já foi. Continua com a palavra, com o processo 23.762. Sr. Presidente, Sra. Procuradora, Sra. Conselheira, gostaria de votar em bloco todos esses que falam da Resolução 102. Vai do 27 ao 32. Pois não, nobre conselheira, pode continuar. Pois não, Sr. Presidente. O processo 23.762, apurar a responsabilidade da Resolução 102, segundo o BIMER 2017, da Prefeitura de Porto Acre, mas ele enviou intempestivamente. O doutor Sérgio Cunha pronunciou-se no feito. Retomamos. Sr. Presidente, obrigada. Obrigada, Sra. Procuradora, Conselheira Dulce. São processos para apurar a responsabilidade da nossa Resolução 102. O 23.834, Prefeitura de Bujari, de Bujari, também enviou intempestivo. O 23.841, Fundo Municipal de Saúde de Bujari, o primeiro bimestre. Tanto no 23.834, como o 23.841, doutor Mário se pronunciou. O 23.858, é o primeiro bimestre de 2017, o Fundeb de Bujari, também enviou intempestivo. Doutor Mário Sérgio, nosso procurador, também se pronunciou. O 23.859, ele tem o primeiro bimestre de 2017, o Fundeb de Capixaba. Houve o envio tempestivo consolidado, doutor Mário Sérgio também se pronunciou. E o 23.881, o primeiro bimestre de 2017, Fundo Estadual de Saúde, Fundeb, houve um envio intempestivo e a nossa procuradora, doutora Ana Helena, se pronunciou. São os relatórios, senhor presidente. Uma palavra, nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de processos abertos, convistas a apurar a responsabilidade dos gestores em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos referentes à resolução TCE Acre 102, de 2016. Com relação ao primeiro processo, Prefeitura Municipal de Porto Acre, segundo o bimestre, verificou-se a intempestividade, não houve apresentação de defesa, mas tendo em vista que não prejudicou a análise dos dados, sugerimos o arquivamento. O mesmo ocorrendo com o processo da Prefeitura de Bujari, primeiro bimestre, do Fundo Municipal de Saúde de Bujari, primeiro bimestre, o Fundeb do município de Bujari, também primeiro bimestre, o 31 também, primeiro bimestre de Bujari, esse é que eu fiquei na dúvida, esse aqui, esse é o 23-859, em todos... 859 ele enviou tempestivamente, é o de Capixaba. Não, eu estou falando Capixaba, mas aqui, pelo menos aqui o que eu tenho... É dia 30 de 3 de 2017. Esse aqui, é aqui que está um pouco divergente, aqui, pelo que o Mário colocou, o Fundeb de Capixaba, ele não enviou, citado o responsável, não houve resposta, e ele sugeriu a aplicação de multa. Não sei se depois, aqui não tem o... Não tem o... Conferência... É, não, estou dizendo, não tem a... Não sei se depois ele enviou. E com relação ao último, esse... O FUNDES, Fundo Estadual de Saúde do Estado, houve... Ele foi enviado em tempestivo, houve a defesa da gestora, o atraso foi de apenas um dia, pelo que eu sugeri, o arquivamento do processo. Só o arquivamento do processo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigada, senhora. Desculpa, senhora. Obrigada, procuradora, com a palavra, relatora. Obrigada, senhor presidente. O processo é o 31, que é o 23-859, ele... Depois a gente foi ver, ele enviou tempestivamente, consolidado, que é o Fundeb de Capixaba, então, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. Os outros, todos os outros, 27, 28, 29, 30 e 32, determino que sejam... que tomem conhecimento dessa decisão, que os gestores tomem conhecimento dessa decisão e observem o prazo para o envio das informações da nossa resolução 102, sob pena de responsabilidade. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, são os votos. Em votação, com a palavra, a conselheira do Cineia. Com a relatora. Da mesma forma, acompanho os votos da conselheira relatora, na unanimidade nos termos do voto da relatora. Que continua com a palavra, com o processo de 17.595. Isso mesmo, senhor presidente, que eu gostaria de votar os últimos dois processos em bloco. Prossiga, Ana Bruna. Obrigada, senhor presidente. Tratam de apreciação de legalidade das duas aposentadorias voluntária integral, especial por tempo de contribuição, com fundamento no artigo 6, inciso 1, 2, 3 e 4 da Constituição, da Emenda Constitucional 41, mais a Emenda 47, o artigo 96 da Lei Complementar 154. A primeira servidora, Euda Lopes Fernandes Gouveia, matrícula aqui colocada, no cargo de professora de nível superior, 30 horas classe 1, referência 1 do quadro pessoal da Secretaria de Educação e Esporte. A segunda servidora, Francisca Raimunda da Costa, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas classe 1, referência 8 também do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Educação. Estou devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE, com os pareceres do doutor João Isidro de Melo Neto nos dois. São os relatórios. Com a palavra, a nobre procuradora. Sr. Presidente, senhoras conselheiras, tratam-se de processos de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, enviados a este tribunal para fins de apreciação da legalidade e respectivo registro. Com relação ao primeiro processo, tem uma peculiaridade, é que a servidora foi enquadrada incorretamente em outubro de 2002. Ela foi enquadrada na B quando seria na A. E isso teve reflexo nas progressões subsequentes. Porém, com a realização do reenquadramento determinado pelo artigo 29 da parágrafo 8º da Lei Complementar 274, ela passou a contar com o enquadramento correto, considerando o tempo que dispunha, sanando a irregularidade verificada. Por outro lado, quanto aos valores supostamente recebidos a maior, em vista desse erro aí, verifica-se que o enquadramento se operou em outubro de 2002, produzindo reflexo até a data da aposentadoria em dezembro de 2012, sendo corrigida em 2014, quando a servidora passou a constar como enquadrada na classe 2 referência I do cargo de professora P2. Sendo assim, considerando o lapso temporal decorrido, bem como a inexistência nos autos de quaisquer indícios de má fé da servidora, forçoso reconhecer a aplicação em caso do princípio da segurança a incidir sobre situações jurídicas consolidadas no tempo. Ante o exposto, opinamos apenas pelo registro do ato de aposentadoria com fundamento do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Com relação a outro processo de aposentadoria, foi verificada a legalidade e registro da mesma pelo que opinamos pelo seu registro até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado. São os pronunciamentos, senhor presidente. A palavra, a nobre relatora. Acessando o voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra a conselheira do Siné. Com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora na unanimidade nos termos do voto da nobre relatora. Encerrada a votação, passamos as comunicações. Com a palavra, a nobre procuradora. Nada a comunicar, apenas dizer da satisfação de voltar aqui à Câmara. Passei uns diazinhos de férias, já disse para o Polanco como é bom se eu posso ir de novo. Agora não vai dar. Não sei se ele é supersticioso, mas eu já vou registrar a passagem do aniversário do conselheiro Polanco amanhã, desejando-lhes muita saúde, muita paz, muito amor, muitas felicidades e que ele possa, que ele continue bastante tempo aqui com a gente, para que a gente possa ter o prazer de contar com a sua presença, com a sua alegria, com as encrencas que ele faz de vez em quando e a gente fica chateada, mas a gente briga com ele mesmo assim, né? E desejar tudo, tudo, tudo de bom. Obrigado. Não mais desejar um bom dia a todos. As encrencas é ótimo. Conselheira. Conselheira do Siné. Obrigada, presidente. dar um bom dia a todos que nos acompanham pela rádio, nos ouvem. Dizer para a Aninha que sempre é um prazer estar aqui conosco e desejar ao meu amigo Polanco, que não é só um conselheiro, mas é um grande amigo nosso, muita saúde, muita felicidade, muita alegria juntar os seus e também fazer cura com o que a Aninha falou, que é uma verdade, né? A gente gosta muito do Polanco, né? Bom dia a todos. Conselheira Nalu Gouveia. É, eu também. É um prazer sempre ter a Aninha aqui perto da gente e também o Polanco é uma história, né? Na vida da gente. Eu conheço o Polanco eu nem imagino assim quanto tempo, mas mas tem muito tempo. O ex-polanco desde 82, então é muito tempo. E a gente compartilha de muitos ideais de vida, de sonhos, de tudo. e é uma pessoa que é um estudioso, tenta compreender, passar o que acredita, defende o que acredita e mas na verdade essa da encrenca foi ótima, porque a cabrinha de encrenqueiro, encrenqueiro mesmo, eu que o diga, eu que o diga das encrenca das encrenca mas tem um lugar especial no meu coração, ele sabe disso, não só ele, mas a família dele, os filhos dele. Não dá pra pescar. É com tudo isso, com tudo que ele me faz, mas é assim mesmo, ele tem um lugar especial no meu coração, gosto muito dele e se Deus quiser, a gente possa conviver ainda por muitos e muitos anos. Obrigada. Obrigado, eu agradeço, mas as encrencas são um sinal de que estamos vivos. A tua Glória Pérez colocava naquela novela sobre essa palavra da encrenca, né? Encrenca, encrenca é ótimo. Lá em Brasileira tem um ingarapé e encrenca, porque era a divisão com a Bolívia, tinha muita encrenca. Bom, encerramos a sessão e convocamos outra para a Diora Regimental. 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 Tchau.